Finalmente, nós temos vídeos de um AYN Low Key Max funcionando de verdade. Assim como outros PCs portáteis que eu já mostrei aqui no canal, esse também usa uma AMD Ryzen 7 6800U. Atualmente, essa é a melhor performance do mundo em PCs portáteis. Como eu sempre digo, mais potente que o Steam Deck. E esse pódio é compartilhado por marcas concorrentes, como Ayanel, GPD, One X Player, AOK Zoe. Todos têm um console com a mesma potência, em corpos diferentes. Aqui no canal eu estou fazendo uma série de testes no Ayanel 2, mas hoje vamos mergulhar de cabeça no AYN Low Key Max. O meu Low Key deve chegar nos próximos meses, vou fazer uma live de unboxing no mesmo dia, então se inscreve aqui no canal para ficar por dentro das novidades. E esse PC portátil já está atrasado, era para ele ser entregue até dezembro, e só agora nós temos imagens de gameplay. Eu não tenho certeza se esse é um protótipo ou console final, eu acredito que seja um protótipo, pelo timing principalmente, acabou de ficar pronto, e todas essas imagens são do canal oficial da AYN. Como sempre, o link de tudo está aqui na descrição, e eu compilei oito vídeos deles, adicionei algumas legendas com informações relevantes, para deixar visualmente mais fácil de entender o que está acontecendo aqui dentro. Vamos começar por Cyberpunk, rodando acima dos 30 fps, resolução Full HD, qualidade gráfica não foi ajustada, e TDP em apenas 20 watts. Isso significa que o consumo de bateria está no médio. Chutando por cima aqui, deve rodar Cyberpunk portátil por mais ou menos umas duas horas. Não é muito, mas dá para o gasto. Eu achava que esse seria o primeiro título que eu ia zerar assim que tivesse um PC portátil em mãos, mas não foi, não seria até hoje, e o que eu estou viciado agora é o One Piece Odyssey. Agora, um que vai deixar muita gente feliz, Genshin Impact, rodando perfeitamente, cravadão no 60 fps, com resolução Full HD, e a melhor parte, 15 watts de TDP. Mesmo com tudo no máximo, o consumo de bateria é médio-baixo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no My Anel 2, testando Genshin Impact, e uma série de games grátis da Steam e da Epic. Se você está interessado em algo assim dessa categoria, me conta aqui nos comentários. Partindo para o Resident Evil 2, também cravadão no 60 fps, resolução Full HD, e o TDP em 18 watts. Muito maneiro, mas eu queria mesmo ver eles testando Resident Evil Village. Não faço a menor ideia porque eles selecionaram esse volume para demonstrar performance. Chegou a hora do jogo do ano. Elden Ring. Está rodando ali acima dos 40 fps, em alguns momentos ele cai para 30, mas nunca abaixo disso. Eu considero isso bem de boas, completamente jogável, obviamente, não é perfeito. E uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha, é... Ele variou o TDP entre 15, 20 e 28 watts. Será que 28 watts é o máximo? Porque no Ayanel 2, ele vai até 33 watts. Bem, veremos. Continuando, Sekiro está rodando a 30 fps, em Full HD, com TDP em 15 watts. Eu acredito que aumentando o TDP, esse FPS melhora bastante, mas ao mesmo tempo, assim como está, o consumo de bateria está no médio-baixo, garantindo mais tempo de jogatina portátil. Próximo título, Fallout 4, rodando entre 30 e 40 fps, Full HD, 15 watts de TDP. O curioso é que eles realizaram o teste com o TDP reduzido novamente. Esse jogo talvez chegue a 60 fps ali no TDP 28 watts. E, por sinal, isso é algo que eu aprendi com o tempo. No início, eu deixava meus PCs portáteis tudo no máximo, mas hoje eu aprendi a equilibrar o TDP, com as configurações da tela e dos gráficos dos jogos, para otimizar a bateria. Eu sei que as marcas já estão desenvolvendo um software, que faz isso automaticamente para você, vai ajudar muita gente. E eu deixei aqui um dos melhores para o final. Forza Horizon 5, rodando dentro do aparelho. Nada de xCloud, Game Pass, streaming, nada. Pode curtir 100% offline nessa performance. Nosso querido Forza está rodando quase que cravadão no 60 fps. Observando ali no gráfico, dá para notar uma suave variação de fps, mas eu já considero perfeito. Pelo menos 99% perfeito. Tudo isso em Full HD, TDP em 18 watts. Isso é impressionante. Fiquei até com vontade de comprar o Forza Horizon 5, mesmo já tendo ele no Game Pass. Inclusive, esse é o ponto mais importante dos PCs portáteis. Pelo menos, para mim, eles foram a porta de entrada para Steam, que sinceramente mudou minha vida gamer. Lá, os jogos são mais baratos, sempre tem promoção, sem contar a Cloud Save, online multiplayer, tudo grátis, sem pagar mensalidade, tem troféu de conquista em vários jogos, e mesmo os títulos removidos da loja continuam disponíveis para mim, se eu já tiver comprado. Enquanto isso, as lojas online de consoles antigos vão pouco a pouco saindo do ar. Eu já gastei muita grana com games digitais no e-shop do Switch, me arrependi muito, mas aqui na Steam, sei que eu vou levar essa biblioteca comigo em qualquer PC portátil, ou mesmo computador que eu venha ter no futuro. Bem, eu sei que esses PCs portáteis estão fora da realidade da maioria dos brasileiros, pra mim incluso, todos esses que eu tenho aqui atualmente, eu ganhei das marcas, caso contrário, a história desse canal seria muito diferente, mas na minha experiência, a cada ano que passa, eles estão mais e mais acessíveis. E um dia, talvez numa fase diferente da vida, todo mundo aqui vai ter acesso a essa tecnologia. Se você curte o meu conteúdo, se inscreve, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho